Um palanque foi montado em frente ao Palácio Lauro Sodré para a posse do governador eleito Simão Jateni, que vai acontecer no sábado, dia 1º de janeiro. E nesta quinta-feira foi realizado um ensaio geral da cerimônia, com os 100 homens da Guarda de Honra Integrada, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Durante o evento, 300 policiais vão fazer a segurança no local, para evitar confusões e possíveis conflitos entre partidários. Não acreditamos que haja alguma ameaça ao evento. Haja vista que é uma festa democrática do povo do Pará, e a gente espera que esse espírito cívico esteja na cabeça de todos os cidadãos. Mas a tropa da Polícia Militar disposta aqui no evento está em condições de atender qualquer tipo de distúrbio que possa acontecer. No dia 1º, Simão Jateni vai participar de uma missa na Igreja da Sé, que vai ser celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira. A cerimônia será marcada pela proximidade da população com o governador eleito. Já o encerramento da transmissão de faixa e de cargo, o discurso do governador já mais próximo da população, visto que nas outras cerimônias a população ficava distante, e agora uma decisão do governador de que o povo deve estar bem próximo na hora do discurso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti